Música Eu já falei, vai ter que obedecer Que tudo que eu falar, que tudo que eu bata vai Eu já falei, que tudo que eu bata vai Mão para o alto, chô, 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 chô Meu pagode é massa Tu tá preso, sai do chão, meu Deus De quica, de quica, de quica, de quica Vai sem direito de sentar Portal, papel, papel, papel Sucesso Doe, seta, 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 seta Doe, seta, 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 seta Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Eu já falei, vai ter que obedecer Que tudo que eu falar, que tudo que eu bata vai Eu já falei De tudo que eu bata vai Mostraram lá pro novo Por que? Tu tá presa Eu já sei direito de sentar Tá sem direito de chê Seu, 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 seu É você, você, você Obrigado.